Aí você ouve desde a época da sua avó que se a pessoa tá passando mal, é só você pegar e dar um copinho d'água com açúcar pra ela. Mas será que isso faz efeito realmente? E se a pessoa for diabética? E aí? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar que esse copo d'água aqui pode realmente ajudar alguma coisa. Você vai ver por quê. Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e vira e mexe quando eu tô no quartel ali, principalmente quando eu tô tirando serviço de comunicação, quem é bombeiro, que trabalha no setor de comunicações, quem é do Cobom sabe, né? Que é comum às vezes a pessoa liga pro bombeiro e fala, poxa, meu parente tá passando mal aqui, ele tá com crise de ansiedade, tá respirando muito rápido, o que eu faço? Dar um copo de água com açúcar pra ele, faz algum efeito? Ou até na rua mesmo, você tá passando na rua, a pessoa sabe que você é bombeiro, você tá na igreja, você tá em casa, algum vizinho te chama porque alguém tá passando mal e pergunta se pode dar água com açúcar, se não pode, se faz algum efeito. Então, esses dias eu tava conversando com os bombeiros lá do quartel, o sargento Carluso me deu um bizu bem legal a respeito da água com açúcar. Eu vou passar pra vocês. O copo de água com açúcar, efetivamente, não vai fazer efeito nenhum, você concorda comigo? O que é açúcar? Quando você toma açúcar, ela vai transformar em glicose. Glicose gera energia, então aquela pessoa que tá altamente agitada ali, ansiosa, você dando açúcar pra ela, você concorda que ela vai ter mais energia, ainda pode ser que ela piore o quadro dela? E se aquela pessoa que você não conhece, uma pessoa que tá passando na hora ali, você dá água com açúcar porque bateu na sua porta, se a pessoa for diabética, tiver algum problema com açúcar no sangue, e aí? Você pode estar prejudicando o lado daquela pessoa. Aí muita gente vai falar, ah não, açúcar ajuda porque tem liberação de serotonina, e a pessoa vai se sentir melhor, vai trazer uma sensação de bem-estar pra pessoa. Se for pra pessoa se sentir melhor e se acalmar, um chá de camomila, por exemplo, é muito melhor do que você dar água com açúcar pra pessoa. Então, se você quiser acalmar essa pessoa e dar um chá pra ela, vai ajudar. Agora, água com açúcar, literalmente, não vai. Entretanto, pode ter algum poder sim. A água com açúcar pode te ajudar de alguma forma, e eu vou te explicar como. Lembrando que eu tô falando desse tema aqui no canal porque muita gente pergunta, né? Gente que é bombeiro ouve muito esse tipo de pergunta por parte dos vizinhos, por parte dos amigos. Meu canal abordo vários temas relacionados a bombeiro. E não é só resgate, combate a incêndio, noz e voltas. As coisas corriqueiras do dia a dia também acontecem e a gente tem que saber resolver. E o pessoal de primeiros socorros, a PH, me cobra muito eu postar vídeos falando de primeiros socorros e como ajudar as pessoas ali nas situações corriqueiras do dia a dia. Então, por isso que eu tô falando disso, que é uma dúvida muito comum que surge aí nas ligações, beleza? Como o copo d'água pode efetivamente ajudar a pessoa? Tem duas formas. Um é o efeito placebo. Você não sabe que o efeito placebo é aquilo quando a pessoa toma um remédio que não serve pra nada, mas na cabeça dela ela acha que aquilo tá ajudando. Então, se eu falar, pô, toma esse remédio aqui que vai te curar. Se a pessoa realmente acredita naquilo ali, pode estar ajudando ela. Então, esse é o efeito placebo. Então, o copo d'água com açúcar, como vem de anos, mil e anos ali, ó, seus avós, seus bisavós falando que vai ajudar, você inconscientemente pode acreditar nisso. Então, muita gente, como acredita, você dá o copo d'água com açúcar e ela vai se sentir melhor. Mas cientificamente não tem nada comprovado. Agora, a segunda forma faz muito sentido. Quando a pessoa tá principalmente com crise de ansiedade, como ela tende a respirar? Ela tende a ficar assim, ó... Você já passou por uma situação ou presenciou alguém respirando rápido assim? O que acontece? Às vezes a pessoa tá respirando rápido assim e fala que tá sentindo mal, tá com a mão dormente, tá com dor no peito, tá com tontura. E qual o real motivo disso? Quando a pessoa tá respirando muito rápido assim, ela tá jogando muito CO2 pra fora. Quando ela joga esse CO2 pra fora, acontece um desequilíbrio ali no pH do sangue da pessoa. A gente sabe que o pH não pode estar nem muito ácido e nem muito alcalino. Quando a pessoa tá respirando assim, ela tá botando muito ácido pra fora e acontece um fenômeno chamado alcalose respiratória. Cujos sintomas são tontura, dormência nos lábios, nas extremidades, mal-estar, náusea. Muita gente sente até a dor no peito. Aí a pessoa pensa que tá passando mal, que vai morrer, mas é por causa daquela respiração que ela tá fazendo. Se você via filmes antigos, muita gente, os antigos ensinavam, né, alguns filmes, desenhos, você vê o pessoal que tá passando mal, tá com crise de ansiedade, tá respirando muito rápido, que ela dá um saco na mão da pessoa pra pessoa respirar dentro do saco. Você já viu isso? É pra quê? Pra aquela troca gasosa que tá acontecendo ali, ela expulsar o CO2 e puxar o CO2 de novo. Isso aí pode ajudar. Mas o que ajuda mais ainda são exercícios de respiração. Se você botar aqui no YouTube, é muito simples você achar vários exercícios de respiração pra controlar a ansiedade. Tem até tecnologias, né, tem alguns relógios desses mais tecnológicos que marcam ali o nível de tensão da pessoa. Então, quando a pessoa tá muito tensa, tá respirando muito rápido, o relógio marca ali a proporção que você tem que respirar. Então, pra você controlar esse nível de ansiedade, pra você não ter esses sintomas da alcalose respiratória, o que você tem que fazer? Respirar normal, respirar tranquilo. Aí que o copo d'água entra. Por quê? Se eu te der um copão cheio de água, não necessariamente com açúcar, tá? Um copão só com água. E eu mandar você beber a água toda, o que você vai ter que fazer? Você tá respirando rapidão. Aí eu pego esse copo d'água e mando você beber. Você vai ter que fazer o quê? Prender a respiração. Nisso que você bebe essa água e controla a sua respiração, quando você volta depois, volta a respirar, depois de ter bebido a água, você volta a respirar normal. Então, esse copo d'água te ajudou, não porque ele tem açúcar, é porque ele te ajudou a controlar a sua respiração. Então, quem tá ali respirando ali, ó, ofegante, respirando ali muito rápido, com aquela sensação de desespero, crise de ansiedade, se a pessoa respirar normal, ela vai acabar se sentindo melhor. Então, um copo de água com açúcar, cientificamente e efetivamente, não tem nada a ver. Ele pode te ajudar como efeito placebo, ou pode te ajudar na hora de controlar a respiração. Mas você acalmar aquela pessoa ali, mandar ela respirar mais tranquilamente, é a melhor alternativa pra você lidar com esse tipo de situação, beleza? Eu sei que esse vídeo não é um vídeo muito comum, né, dos que eu faço no canal. Eu oriento que você dê uma olhada nas playlists aqui do canal, e olhe os outros vídeos, porque tem alguma coisa de bombeiro que pode te interessar. E deixe nos comentários também, se você sabia disso, se você já passou por esse tipo de situação. Se for alguma dúvida, se você quer alguma dica, deixe também o que você quer ver para os próximos vídeos, beleza? Tamo junto e até a próxima.